Bora lá meus queridos e queridas, vamos para mais uma abertura de caixinhas aqui no canal Vamos puxar esse Overwatch pra tela, vamos começar nossa abertura de caixinhas sem churumelas, sem enrolação Porque nós já temos quase tudo de jogos de verão né, não tem do que pedir mais aqui ó A gente precisa só das novas e das antigas, a gente quer o emote da oriça né Porque a gente é meio oriça, a gente precisa desse emote aqui pra desfilar lindo pelo campo de batalha né Mas a gente também quer fechar algumas coleções como a da Ana, a única lendária que a gente não tem da Ana é a dos jogos de verão A gente precisa que ela venha também, beleza? Então vamos lá, vamos começar a abertura de caixinhas Deixa like, se inscreve no canal, lembrei, eu sempre esqueço quando eu gravo ao vivo Deixa comentário aí também do que você achou e vamos lá, primeira caixinha já vai vir lendária pra deixar quente Pô Blizzard, isso podia dar uma moral pra nós né Aquela moralzinha dos Friends, pra galera já ficar animada Pô, olha a Blizzard dando lendária cara Vamos lá hein, nada Nada, esse merda Ok, vamos lá Mais uma É agora Tá bom, duas roxinhas Olha aí Olha como vem, é muito man cara É muito man Isso é man demais Vou equipar isso aqui porque vai trazer a lendária da Ana Ou isso é a Ashe É a Ashe Confundi Mas o que importa é que vem a oriça Ah, mas não é essa que a gente queria, eu confundi, eu achei que era a que a gente queria Tá bom Não era essa que eu queria não, cara Eu achei que era bom Aí ficou ruim É a minha vida Eu achei que era uma coisa e a outra Eu achei que era a Ana Ashe Eu achei que era a Pelo menos não tá vindo repetida A gente não pode reclamar Né, tá vindo coisa dos jogos de verão mesmo Tá vindo o Hans aqui com a toalhinha na cabeça As falas do Baptiste Que? Que eu não ouvi essa aqui? Não tem motivo pra prece Ah, sim Ok, não gosto dessa É o seu dia de sorte Não, olha aí Hoje é seu dia de sorte É hoje Tô sentindo Baptiste falou Seja menos Nossa Cortando barata a Ana Vamos lá Abrir E Já tamo na expectativa da lendária, né Já deu o time aqui da lendária Olha, eu não tinha esse? Ei, eu não tinha esse Eu achei que eu tinha Ó, chegou o Tobiorno com a barbinha De negócio de areia Vai agora É agora Eu já tinha a outra, tá ligado? Eu já tinha a outra Eu já tinha a outra Quer ver? Eu já tinha a outra, cara Eu não precisava dessa A 3 você tem 735 skins repetidas, velho Ó Eu já tinha a outra, tá vendo? Eu já tinha Eu não precisava dessa aqui Eu já tinha essa aqui Puta bosta, tá ligado? Mas tá bom Desperdiçar uma lendária Com um negócio desse Tá bom Agora demora mais 200 caixinhas Pra vir, né? Começa a vir repetida Começa a vir gold, gold, gold Vamos brincar de Mario Gold Gold Vai, Blizzard Ajuda nóis, Blizzard Ajuda nóis, Blizzard Vai, mãe Blizzard Dá uma lendária nova, mãe Blizzard Não Ah, caca, quanto gold Quero gold Quero lendária Adorei, adorei, adorei Essa aqui a gente não tinha também? Mais ou menos Tá bom, tá bom Vou me equipar Vou me equipar Bom, melhor Melhor que vir em branco Ah, cara Será que tá na hora de chamar as doguinha? Porque eu já tô desesperado já Tá quase na metade Não, mentira Fomos 10 caixinhas Vamos abrir mais umas 5 E a gente chama elas, vai Ou não Não sei se eu chamo Vai, mais uma Ah, cara Ó Porra Quanto dinheiro, cara Cara Nem é de evento Já falei pra vocês Que isso é proibido, né? Crime é só lendária Que não é de evento Esse aqui só é proibido Ah, velho Olhinha Olhinha Vem, olhinha Vem Nem minhas cachorras querem me ajudar hoje, gente Nem minhas cachorras Mas eu vou lá pegar elas Elas tão achando que elas não vão trabalhar, não Elas tão achando que elas tão de folga Tão achando que vocês tão de folga É Primeira dona Primeira dona Fica aí, Lola Primeira dona Doninha Pai que é lendária, tá? O pai O pai que é lendária Tá bom? Vamos lá, hein? Vamos lá Vamos lá, Doninha Pai que é lendária, hein? Lendária Lendária, meu amor Ei, lendária Tá bom? Vamos mais nozinha Mais nozinha Ó É amarelinho Igual a sua ração Tem umas amarelinhas, então Igual aquela lá que você come que você gosta Aquele petisco que você gosta que é amarelinho Então é esse que o pai quer Vamos lá Lendária Não, Doninha Ó, só mais uma Só mais uma Vai Só mais uma Vai ficar sem ração hoje, hein? Vai ficar sem ração Vai ficar sem ração Vai Agora Ação Ação Lendária do evento nova Ai, que delícia Ai, que delícia, pai Ai, que delícia, pai Porra Agora sim É disso que eu tô falando, doido Porra Tá achando o que, cara? É tetra É tetra Cadê a oriça? Manda a oriça pra mim Isso aqui é velho Não é velho ou é desse ano? Ah, é desse ano Ok Olha aí Olha aí, cara Aí sim, hein? De evento novo, cara Aí, ó Vocês estão dando sorte pro pai Ah, meu Deus do céu Que coisa mais maravilhosa Vocês estão dando sorte pro pai Estão dando sorte pro pai, porra Fica aqui que tá dando sorte Fica aqui que tá dando sorte E vamos Vai Ai 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 Falta a da oriça, lolinha A da oriça A da oriça Ajuda o pai Falta a da oriça, lolinha A da oriça A da oriça A da oriça, lolinha Ajuda o pai Ajuda o pai Caraca, já foi muita Já tamo na vigésima, cara Foi mais da metade Tá bom, tá bom, tá bom Vamos reclamar, não Vamos reclamar, não Agora, lolinha Abre a sua Vai Tô sentindo que é a sua hora, lolinha Calma, calma Calma Ó, sua irmã garantiu metade da sua ração, hein Metade da sua ração, ela garantiu Vai Abre, abre mais uma Abre mais uma Fora Mais uma Deixa você abrir mais uma ou não deixa? Ah, então abre mais uma Ai, oriça, oriça Não, baptiste Mas é o baptiste novo É o baptiste novo É o baptiste novo Vai, ó Só mais uma assim, hein Só mais uma, não vi não Só mais uma assim Oriça, oriça Dinheiro Dinheiro não A última, hein A última A última A última É Agora LENDARIA Não é de evento Mas vai garantir a comida Não é de evento Mas eu falei que eu queria lendário Eu não falei qual, né Então tá bom Aí sim Eu nem jogo com ele mesmo Gastamos uma lendária É, não é de evento Não Ai, cara Que pecado, velho Ai, que pecado, cara Isso é muito pecado, brother Isso é pecado, brother Isso é pecado, velho Ah, velho Isso é um pecado, cara É um pecado Isso é uma épica, cara Isso não é lendário, velho Isso não é lendário Nem é que nem na China, brother Que lendário Que é isso aqui, cara Porra Meu Deus do céu, cara Isso é um pecado, velho Não 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 Não, cara Não Não Não... Tá de sacanagem comigo, brother! Olha isso, cara! Não, velho! Não, velho! Yeah! É pra glorificar de peigres! É disso que eu tô falando! Tem que ter fé, cara! Tem que ter fé! Tem que acreditar! Ai, caraca! Você tem que acreditar até o último segundo, moleque! Ah! Ó, se viesse outro eu já ia dar o GF4! Eu falava, vamos me processar daqui a pouco! Orissa! Yeah! Orissa! Porra! Orissa! Porra! Porra! Aí sim! Agora a gente quer mais nada não! Estamos satisfeitos! Ó, obrigado, mãe Blizzard! Muito obrigado, mãe Blizzard! Fico eternamente agradecido por essa oportunidade de brilhar nas lendárias! É muito ouro! Muito ouro, Inshallah! Muito ouro! Olha que delícia! Enquanto tá repito! Muito ouro! Muito ouro! Vai vir mais lendária, né? Já deu a conta de lendária, né? Mais umazinha! Vai! Saideira! 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 Vai! Saideira! É agora! Peraí, peraí, peraí! Qual que a gente não pegou ainda? Nossa! Só falta a do genjô, cara! Nós pegamos todas as falas! Só falta a do genjô, leque! Só falta a do genjô, cara! Será? Gold! Gold! Eu tô me sentindo tipo patinhas já! A última caixinha! A última caixinha! A última caixinha! Tá bom! Ah, foi uma ótima abertura de caixinha! As doguinhas arrasaram! Mãe Blizzard mandou presente! A gente pegou tudo que a gente queria! Tá de bom tamanho, vai! Tá de bom tamanho, vai! Tá de bom tamanho! Só faltou a skin da Ana do ano passado, mas ela tá 1k, então é de boa! Acho que a gente pode até pegar já, porque eu acho que ela não vai vir! Já vou até pegar ela aqui, ó! Pra gente completar a coleção da Ana! A gente já tem quase tudo da Ana! Temos tudo da Ana! Até a arma dourada, né? Temos tudo da Ana! A do ZZ tá faltando, mas não é desse evento! É a do evento do ano novo chinês! Esse fim de ano a gente pega por 1k! Acho que dos que eu mais jogo! Amei! Tá faltando só a arma dourada! A gente pega em breve! E o outro que eu jogo muito! A Ourissa tá 93,5! O que que tá faltando na Ourissa? Ah, não peguei! Porque eu não gostei muito dessa skin, cara! Mas podia ter pego só pra fechar a coleção, né? O que que tá faltando aqui dela? Algum spray? Não peguei! Acho que falta o spray do bonitinho dela! Que eu acho que é bonitinho! Aquele do parados eu ainda não peguei! E a skin dela do ano novo chinês que a gente pega no fim desse ano por o mais baratinho! Eu esqueci o valor! Acho que é 250, 500, sei lá! Então beleza! Cara! Tô feliz! Ah, mas eu tô feliz, cara! Ah, mas eu tô feliz! Eu tô como é que eu tô feliz! Um beijo, um abraço! Até o próximo! Que delícia, cara!